Moral, se liga nesse dispositivo que promete transformar a mangueira da sua casa numa VAP de alta pressão. O negócio até corta um EVA ali. Será que funciona? Comprei, tá na mão. Ramon, tava até falando outro dia que é 5 PSI, né, que sai da pressão da rua, Ramon? 5 bar. 5 bar é PSI pra dedéu. 75 PSI, 5 bar. Bom, parece ser bem simples. Vem com um registro aqui, on, off. Aqui um engate, que você pode colocar esse engatezinho aqui, ó. Então tem um adaptador, já vi que a nossa mangueira vai ser com esse. Aqui, Ramon, tem uma válvula. Será que é pra você deixar entrar e sair o ar? Não. Eu acho que esse aí é um pico diferente. Ali, ó. Ah, você deixa ele aqui guardadinho. Se você quiser trocar, ó. Tem dois tipos de ponta aqui, ó. Da pistola. Fica guardadinho aqui, ó. E esse aqui, Ramon? Será que esse aqui é um extensor? Vamos ver. Ah, acho que eu já vi, ó. Isso aqui é tipo uma mola. Você consegue, por exemplo, pegar uma máquina de um lugar alto. Você vem aqui, ó. Consegue fazer uma dobrinha pra, tipo, lavar de cima pra baixo. Enfim. Interessante, hein? Isso aqui agregou valor ao produto. Uma coisa relativamente simples. Agora vamos ver se funciona principalmente com ele virado, né, Ramon? Vamos lá, Ramones. Vamos fazer a instalação aqui. Será que isso aqui vai entrar? Caralho. Aí foi tudo. Até fiquei vermelho aqui de tanta força, Ramon. Ó lá, agora a gente mete a braçada de Nelson aqui. Vou deixar isso aqui encerrado. Já abre aí. Ó lá. Nossa, não vazou um pingo. Primeiro ponto positivo, Ramon. Vamos ver se funciona. Nossa senhora. Que sabulgada. Olha. Caraca, a gente já testou uns negócios desse, mas parece ser poderoso, mano. Vou colocar. Olha aquela mais abertinha também. Vou colocar. Ó lá aquela porcaria que não funcionou. Tira daí essa... Merda. Vai pra lá, ó. Vamos ver aqui. Nossa. E se liga. Ela sai com um flow bem laminar aqui, ó. Significa que a circunferência da saída aqui sai perfeita. Ela sai bem forte. Eu vou colocar o dedo aqui pra ver. Vamos ver. Nossa. Caraca, irmão. Essa aqui é forte de verdade, na boa. Caramba. Agora aqui, ó. Vamos trocar a biqueta, Ramon. Fechou. Abriu. Nossa. Essa aqui ela não vai ter tanta potência, né? Mas, ó. Nossa, pra lavar o carro isso aqui, ó. Vamos ver se isso aqui funciona. Olha ali, ó. Não é que funciona mesmo? Ô, na moral, isso aqui é tão forte que, olha, se eu soltar, isso aqui vem na minha cara. Eu percebi que na propaganda eles estavam usando uma VAP, não uma mangueira, né? Claro que isso aqui não vai cortar um EVA. Estava pronto pra descer a lenha no produto, mas eu queimei a língua. Foi uma propaganda sensacionalista, mas eu fiquei surpreso porque, realmente, já testamos muito desses produtos aqui, de concentrar a mangueira e deixar forte. Esse aqui é de longe o mais forte, mais inteligente, mais eficaz, testado e aprovadíssimo.